And so the question that you chose to ask Will it be better where we're going? And though the answer I don't know Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, tá começando mais um vídeo nesse canal, mano E bom, no vídeo de hoje eu vou falar Mano, eu vou mostrar muitas coisas, tá ligado? Cara, vai ser um vídeo bem legal, beleza? E uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês, rapaziada É que não precisa ter muita grana pra poder ter um canal de qualidade, tá ligado? Quadagem de áudio, qualidade de vídeo Então, eu vou mostrar pra vocês os meus equipamentos E espero que vocês gostem desse vídeo, mano São só três equipamentos que não custa quase nada, tá ligado? E vou mostrar eles pra vocês, vou explicar eles direitinho, mano Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês qual é o meu aplicativo que eu edito vídeo Eu vou falar pra vocês quais são os aplicativos que eu faço as capas de vídeo, beleza? Então o vídeo de hoje tá muito legal Então assista até o final aí que tá insano Mas mano, primeiramente eu quero agradecer a vocês, mano De coração mesmo, mano A todos que assistem meus vídeos todos os dias A todos que curtem meus vídeos, mano E sinceramente eu acho que eu sou um dos youtubers mais esforçados Que tem celular assim, que não é tão bom, tá ligado? Pensa bem comigo Eu tenho um J2 Prime E eu trago vídeo pro canal todos os dias Todo santo dia E vídeo de dez minutos, mano Você pode assistir algum youtuber que joga em um J2 Prime assim Mas ele não vai trazer vídeo todos os dias, mano Pode ser até que tenha, tá ligado? Mas geralmente eles não trazem vídeo todos os dias E ainda traz vídeo de highlight de três minutinhos, de dois minutinhos Então por isso eu digo que eu sou um dos youtubers mais esforçados, tá ligado? Mas tipo, eu não tô me gabando em nada não Não deve por esse motivo Eu só tô dizendo Que, é, tipo, sou merecedor, tá ligado? Eu batalho muito E rapaziada, eu quero deixar uma visão aqui pra vocês, beleza? Que, mano, não deixe que ninguém faça essas coisas pra você, rapaziada Vocês mesmo lutem pelos seus próprios objetivos Porque, tipo, se alguém parar pra você, falar pra você Não, é, pera que eu não tô explicando direito não Tipo, se alguém, é, sei lá, é É, você pede, você tem um canal E esse canal que você faz, ele não é organizado Os dias é tudo bagunçado O canal é todo bagunçado Aí, você vai lá e pede pro youtuber te ajudar Aí ele vai lá e te ajuda Seu canal cresce E pega uns inscritos Mano, primeiramente que esses inscritos só vai tá no seu canal Porque o cara pediu, tá ligado? Não vai tá pelo seu esforço Porque ele gosta realmente dos seus vídeos Ele vai tá porque a pessoa pediu Aí, mano, você, beleza Seu canal pegou mil inscritos depois dessa ajuda Dessa ajuda Aí você vai na rua, alguém trova com você e fala E aí, mano, tá fazendo o que na vida? Ah, eu tô postando um vídeo no meu canal E é, mano, é Tem coisa escrito, tem um mil E conhece essa história, mano Qual, como você conseguiu esses mil inscritos? Ah, eu pedi pro youtuber divulgar Ele divulgou Ele, ah, que legal Aí, então, mano, já é uma coisa que não é tão legal, tá ligado? Porque não foi com esse esforço Aí, ele vai lá e pergunta É qual o nome do seu canal? Você passa o seu canal Ele vai lá assistir E os vídeos é tudo bagunçado Então, mano Não adianta de nada, tá ligado? Você tem que primeiramente ser esforçado Mano, pra você conseguir, rapaziada Não tem como Você precisa ser muito esforçado Postar vídeos todos os dias E ter um canal organizado De qualidade E hoje, eu vou mostrar pra vocês O que é ter qualidade Com apenas três equipamentozinhos Que, na verdade, você deve ter, tá ligado? Que é somente um celular, um fone e pronto Então, cara Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Deixa o seu like aí pra me ajudar Vai me ajudar bastante, beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal, cara Relaxa Pode relaxar Vai assistindo aí o vídeo Se você gostar, você se inscreve, beleza? Então é isso E bora pro vídeo Mano, eu cresci meu canal no YouTube Quer dizer, eu não cresci tanto Ainda quero conquistar mais coisas, tá ligado? Eu consegui os 15 mil Provavelmente eu vou conseguir os 20 mil Os 30 mil Com apenas três coisas, mano Um J2 Prime Um fone de ouvido E uma bucha de lava-prato E eu já vou explicar pra vocês por que, mano Bora lá pra mostrar direitinho E aí, rapaziada Com apenas esse J2 Prime, mano Pode ver, mano J2 Prime, tá ligado? Toda arregaçadinha Com uma laxinha aqui, tá ligado? Aqui o Free Fire, mano Com apenas ele Um fone de ouvido que eu ganhei do meu amigo Esse daqui tá só aqui pra representar Esse daqui não é o que eu ganhei do meu amigo, mano Tá só aqui, só pra representar Do meu amigo que eu ganhei era preto Esse daqui eu comprei quando eu ganhei meu primeiro Dinheirinho do YouTube E com esse bichinho daqui Tropinha Isso daqui, mano É bucha de lava-prato Eu uso pra Pra servir de microfone, tá ligado? Pra não ficar um bagulho meu de vento Barulho de vento Aí eu boto aqui no bagulho o microfone do fone E dá bom Basicamente é isso É, rapaziada Como vocês puderam ver aí, mano Não precisa de muita coisa não, tá ligado? Pra ter um vídeo de qualidade, mano É, e agora eu vou falar pra vocês Tudo que eu uso pra editar o vídeo Pra fazer também, tá ligado? Espero que isso ajude a vocês, beleza? Então, bora lá Mano, meu aplicativo pra editar vídeo, mano É o KineMaster, beleza? Ele é um aplicativo muito bom Eu curto muito ele Porque ele, mano Além de ele não ter muita Muita, como é que se fala, mano? Tipo, não Primeiro, eu baixei o O outro lá, mano Que é o Pau Direct, tá ligado? Só que, mano Ele tava com Gastando Mano Bastante giga, tá ligado? Aí eu disse Que? Peraí que eu vou baixar o outro Aí baixei o outro E Simplesmente Esse daqui, mano É muito bom Tá ligado? Mano, esse daqui que eu uso É o KineMaster completo, tá ligado? Ele tem muito efeito Que tem Em aplicativo profissional Que edita em computador E pá Tipo, efeito de voz Que dá eco Efeito Mano, tem muito efeito Muita transição legal E eu recomendo muito, mano Se quiser baixar ele O link vai ter aí na descrição Beleza? Bora lá Agora Qual é o gravador que eu uso? Mano, eu já usei Muito gravador Primeiro era o AZ Record Pro Mas depois ele começou A dar umas quedas de FPS E não tava gostando, tá ligado? Aí Eu baixei outro Que foi o do Record Pro Só que ele pegava Muitas gigas também Eu queria um levinho Aí Foi quando eu baixei o X Record Que Além de dar pra Pra pôr pra cartão de memória Ele Tinha uma qualidade muito boa Porém Ele tava Mano, ele tava ainda maior Do que o Free Fire, mano Ele tava Custando uns 5 GB Tá ligado? Aí Eu não quis mais E agora eu tô com SCR 5 Pro Alguma coisa assim, mano Ele é muito levinho Também vai estar na descrição E mano Por fim É o aplicativo que eu uso Pra fazer capa de vídeo E tudo mais Eu uso dois Tem o Pixel Lab Que eu uso mais pra Pôr o texto, tá ligado? Fazer o texto Pôr a fonte Pá Eu uso ele E também O PS Touch Que eu acho que é O aplicativo que todo mundo Usa, tá ligado? E mano Eu sei fazer vários estilos De Thumb Galera Eu sei fazer vários mesmo Eu já fui Thumb Merck De Outrober de 1 Milhão De Nego Da Los Grandes Pelegra Tá ligado? Mano Eu ainda sou Thumb Maker De uns carinha aí E Eu tenho muita História ainda Em negócio de design E pá Eu tô ligado Que muita gente Pede pra me ensinar Como é que faz Mas galera Meu canal Não é canal de design Esses bagulho Que ensina a fazer capa Ensina a editar Beleza? Então É o meu canal Focado em gameplay E vocês tem que entender Isso, galera Mas Assim como eu Eu não Quer dizer Assim como eu não Assim como muitos Eu não aprendi sozinho Rapaziada Eu aprendi também Pesquisando Eu pesquisei muito Pra poder aprender E Eu sempre pesquisava Como fazer também No estilo de tal youtuber Como fazer também No estilo de não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu fui aprendendo Eu fui aprendendo Tá ligado Então Vocês pesquisem Mano Que tudo tem no youtube Tudo mano E se você quer crescer Seu canal Rapaziada Primeiro passo Eu tenho um canal bonito Organizado Com thumb Com qualidade de tudo Sem ter barulho no fundo Igual esse cachorro Desgraçado Que fala Mas tá de boa É tipo Barulho de criança Barulho de bocas De coisa Tá ligado Então não tenha isso No fundo Não tenha aqueles barulhos Tipo isso daqui Com certeza Você escutou aí Então mano Usa esse bagulho E aí Que eu mostrei pra vocês Tá ligado Aquelas esponjas De lavar prato Eu comprei ela Na minha avó Dois reais Aí eu usei isso Mano Eu vi na internet Que abafava o som E não saia Esses Zoadas de vento Então eu recomendo Beleza Então basicamente é isso E mano Basicamente é isso Muito obrigado Você que assistiu O vídeo até aqui Muito obrigado mesmo É isso rapaziada Dar rumo a 20 mil inscritos Um beijinho a todos vocês Fiquem bem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Valeu e fui Hoje vai ser madrugada Toda gravando É nóis Tamo junto